E sabe quem está de aniversário hoje também? O portal cidadeverde.com.br Informação com credibilidade, apurada, notícia completa e em tempo real. E tudo na palma da sua mão, a um clique de onde você estiver. Ao vivo, nós vamos para a redação do cidadeverde.com.br de onde fala ao vivo a nossa editora do portal Cidade Verde em Picos, a jornalista Paula Monizzi. Olá Paula, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, minha amiga, a esse Jornal de Picos especial, um ano. Oi Clebson, boa tarde. Hoje está diferente, né? A gente está aqui na redação da TV Cidade Verde em Picos e do portal cidadeverde.com.br É uma grande honra, é uma alegria gigantesca fazer parte desse projeto que nasceu lá naquele 25 de abril de 2022 e se renova nesse 25 de abril de 2023. Hoje, né meu amigo? E nesse um ano de trabalho, a gente coleciona muitos aprendizados, oportunidades. A gente aí conseguiu chegar até a população da região centro-sul do Piauí levando informação de qualidade, apurada, checada. Como você bem disse, hoje é o aniversário da TV Cidade Verde em Picos e também do nosso portal cidadeverde.com.br Foi um ano aí que a gente trouxe várias matérias que repercutiram aqui na região não somente também na cidade de Picos, né? Algumas matérias transformaram vidas, vidas foram impactadas através desse conteúdo que foi divulgado aqui na TV Cidade Verde e também no portal cidadeverde.com.br Alguma delas, Clebson, inclusive um furo de reportagem que a gente trouxe foi sobre um sequestro relâmpago que vinha ocorrendo ali na BR-407 no município de Geminiano, né? Um casal naquela ocasião foi rendido e teve aí vários objetos pessoais subtraídos. A gente tem uma imagem aí, né? Da BR-407. Felizmente a polícia, através de investigação, conseguiu aí chegar até os suspeitos de realizarem esses crimes e eles vieram a óbito em confronto com a APM. Também nesse um ano de trabalho a gente trouxe e deu voz a histórias de vida, né? Algumas bastante especiais que até me tocaram de forma pessoal como profissional, né? Que foi a história do cadeirante, o Francisco Assis, que ele foi supervisor sem citar no censo do IBGE 2022. E ele aí, a gente tem uma imagem dele com o seu pai, percorreu aí as ruas da cidade de Picos fazendo essa supervisão para o censo, né? A gente trouxe uma matéria belíssima que trouxe aí também uma repercussão na mídia nacional. Vários veículos de comunicação nacional também deram visibilidade a essa história. Um outro fato aí que a gente também traz, outro furo de reportagem dado pelo portal cidadebeige.com.br Foi a confirmação do primeiro caso de monkeypox aqui no município de Picos, né? Clebson, foi uma matéria aí que repercutiu bastante. A gente conseguiu dar em primeira mão essa informação. Foi um período aí que a população do estado do Piauí estava bem apreensiva com o surgimento desses casos de monkeypox. E a cidade modelo também teve a confirmação de um caso, né? Que na época foi um homem de 30 anos que residia no bairro centro, aqui na cidade de Picos. A gente também trouxe essa informação apurada, checada sobre a confirmação desse caso de monkeypox. E um outro fato aí também noticiado no portal cidadeverde.com.br E agora no âmbito da política que a gente trouxe, a gente fez um ensaio, né? Uma nossa primeira experiência na cobertura dos fatos políticos que foi com as eleições gerais de 2022. A gente ouviu a população de Picos, acompanhou o processo de votação aqui na cidade modelo e também a divulgação dos resultados. A gente foi às ruas, ouviu a população para saber qual era a opinião deles, né? Afinal, cinco deputados aqui da região haviam sido eleitos e a gente conseguiu chegar até a população, né? Eu vi qual era o sentimento, qual era a opinião diante desse resultado, Clebson. Então, a gente fez aí um recorte, meu amigo, uma retrospectiva sobre esse um monte de trabalho que, se Deus quiser, viram muitos, muitos mais anos, né? Para que a gente possa estar atuando, levando a boa informação para essa população da região centro-sul do Piauí. Paula Moniz e a mulher que faz o cidadeverde.com.picos. Jornalismo com a marca Cidade Verde, Picos conectada 24 horas. Paula falava de política e, logo, logo, as eleições de 2024 já estão batendo a porta. Nós já estamos, nós estamos em 2023. Mas um assunto que está circulando muito entre a imprensa, até mesmo no meio da população, é a corrida ao Palácio Coelho Rodrigues. E falando de política, minha amiga Paula Moniz. O que é que tem apurado aí de informação nos bastidores da política picoense? Clécio, eu costumo dizer que a gente está só ligando as turbinas aí, né? Para decolar nessa cobertura para as eleições municipais aí de 2024. Uma foto aí que foi divulgada, um registro que foi divulgado aí na tarde de ontem, tem repercutido bastante aqui na política local de Picos, né? Em que aparece aí o presidente da Câmara, o Heriberto Barros, ladeado aí do deputado estadual Severo Eulalho, do deputado Tales Coelho, do secretário de Turismo aí, o também deputado Pablo Santos. A gente aí conversou com o presidente da Câmara, Heriberto, perguntando aí se essa imagem sinalizava uma aliança, né? Dessa oposição, efetivando aí uma chapa para as eleições municipais do próximo ano, aqui no município de Picos, e ele falou que não. Que essa foto aí foi retirada no momento em que ele realizava uma visita de cortesia aos gabinetes dos deputados estaduais aí que representam essa região de Picos, e que ele tem buscado dialogar aí, buscando projetos, né? Para a Câmara de Picos, para o desenvolvimento aqui do município. Mas ele foi categórico e disse que a oposição vai continuar, vai buscar ficar unida, buscar formar uma chapa, né? Única para disputar aí o Palácio Coelho Rodrigues. Vamos ver se essa chapa aí pode ser de nomes que estão nessa imagem, né? Já existe uma especulação do nome do deputado estadual Pablo Santos, né? Que hoje é o secretário de Turismo. E o Heriberto agora, nesses últimos dias aí, vem, de certa forma, intensificando essa articulação aí, junto ao grupo do deputado estadual Thales Coelho, e também do deputado estadual Georgiano Neto Clebson. Paula Munizzi, do CidadeVerde.com Picos, correndo atrás da notícia e te deixando muito bem informado, principalmente sobre política. Paula, parabéns por esse trabalho aí ao longo desse ano, desse um ano, primeiro aniversário do CidadeVerde.com Picos, um trabalho de excelência reconhecido pela população de Picos e região, minha amiga. Mais sucesso para o nosso portal, mais pautas, mais furos de reportagem para você, tá, Paula? Um abraço forte, Paula Munizzi, falando ao vivo da redação do CidadeVerde.com.br Picos. É Picos Conectada, 24 horas.